Este ano, o PSD teve importante protagonismo na Câmara dos Deputados, atuando em diversas comissões e presidindo o importante delas, como a CFT e a SEDEX, também propondo matérias e relatando outras tantas fundamentais. Há exemplo da medida provisória 1040, que trata da liberdade econômica, da atuação das pequenas, médias e grandes empresas no mercado e ambiente de negócio. Também o projeto 5387, do mercado de câmbio no Brasil. Esse projeto regula o mercado de câmbio no Brasil. E também o PLP 134, a regulamentação das entidades beneficentes de assistência social.